2, 1... Jogue ou carregue a bola para dentro do gol inimigo. Sua equipe está com a bola. Primeira execução. O inimigo está com a bola. Gol de arremesso. Sua equipe está com a bola. Sua equipe está com a bola. O inimigo 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 está com a bola. Sua equipe está com a bola. O inimigo está com a bola. O inimigo está com a bola. Interceptação. Sua equipe está com a bola. O inimigo 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 está com a bola. Tempo? Esgotado. Quatro. Três. Dois. Tempo. Esgotado. Rodada dois. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. O inimigo está com a bola. Desenganou. Sua equipe está com a bola. O inimigo 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 está com a bola. Legendas por TIAGO ANDERSON